A campanha de vacinação contra a brucellose em Minas Gerais alerta os produtores agropecuários sobre a imunização de rebanho. No primeiro semestre, pecuaristas têm até o dia 30 de junho para vacinar as fêmeas. O intuito do Instituto Mineiro de Agropecuária é reforçar a importância da vacinação de fêmeas bovinas e bubalinas de 3 a 8 meses de idade contra a doença em propriedades leiteiras ou de corte no Estado. Vinculado à CEAPA, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Instituto prevê que cerca de 2 milhões de bezerras de rebanho mineiro sejam vacinadas neste ano. A fiscal do Instituto Mineiro de Agropecuária, Luciana Oliveira, destaca que a imunização contra a doença deve estar, obrigatoriamente, no calendário de vacina das fazendas. A vacinação contra a brucellose deve ser rotina em todas as fazendas, independente do perfil produtivo. Sejam elas propriedades leiteiras ou de corte, todas as bezerras precisam ser vacinadas para estarem protegidas contra a brucellose. O produtor deve ainda declarar a vacinação realizada pelo veterinário cadastrado no IMA, de acordo com a legislação. Ao final de cada semestre, o produtor tem até o décimo dia do mês subsequente para realizar a entrega dos atestados de vacinação contra a brucellose no IMA. Na prática, as vacinações realizadas no primeiro semestre de cada ano deverão ser declaradas até o dia 10 de julho. Considerando o ano de 2022, lembramos que as bezerras vacinadas com a amostra B19 deverão ser marcadas com o número 2 no lado esquerdo da face. No último semestre, a vacinação contra a doença alcançou um índice de cobertura de mais de 78%. A brucellose, que é causada por uma bactéria, pode ser transmitida do animal infectado para o ser humano por meio do contato direto ou indireto. No animal, a doença pode provocar aborto no final da gestação, queda na produção de leite e no ganho de peso. Já no ser humano, pode levar a complicações como a meningite, a inflamação do coração e a artrite. Da Agência Minas, Camila Kiefer.